É a pisa amarela Malandro é o cavalo marinho que diz que é peixe só pra não puxar carroça É com essa frase maravilhosa que eu começo o programa apresentando outro malandro Boa noite Sérgio Neiva Cavalcante, ou seja Sérgio Malandro Ah, yeah, 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 yeah Meu sonho era ver você ali pertinho Você é como é que você é? Por quê? Porque você é linda Eu tinha inveja, eu tinha inveja no janequeno Eu tinha inveja dele Você é joalado? Sim, sim, amiga Você tá com hemorróida, alguma coceira? Mais ou menos, só um pouquinho Fica pra cá, fica pra lá, fica pra cá Agora o tempo passa, o tempo voa e você continua em boa forma A mesma coisa, o tempo passa Dá um sorriso pra mim Ai, ai, yeah Bom, ele é afetado, refinado, super educado De todos os bichos da fazenda Ele se identificava com... Gado 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 Toca gado também, você gosta Sempre vou gado Boa noite, Fábio Arruda Como é que era conviver com o hotel Becker? Dementes Boa noite, Sasha Boa noite, Capi É verdade que você foi alfabetizada em inglês, Sasha? É verdade É verdade? É verdade E em português? Não Não, português não? Não Inglês sim É verdade Português não? Não Em inglês você foi alfabetizada? Alfabetizada É, mas em português não? Não Português não? Não Inglês sim? Sim Babando sim? Não Tudo bem Sim Vamos ao nosso joguinho rápido, assim, de completar a frase Pode ser? Sim Sim, pode ser? Está bem? Continua Sim Ele veio aqui na semana retrasada Você que tentou fazer a imitação dele e não se sentiu bem, né? Tentou imitar, Zé Gil? Desculpa, Zé Gil? É que não ficou boa Até perdeu sua inflexão, ó Zé Gil, malar! Não, não ficou boa, não ficou boa Ficou legal, Guil? Não ficou, pô Ficou não Ficou bacana, ficou bacana Ficou bacana, viu? Ficou bacana, viu? Que veio tentou? Faltou você falar pegada, hein? Eu não sei fazer, entendeu? Ficou bacana Ficou bacana, viu? Ficou bacana, viu? O que é que você não deve fazer nunca ao sentar-se um à mesa? Você vai sentar com a pessoa sempre, talvez e nunca. Fica mais alto, mergulha logo, mergulha logo, salga tudo, salga tudo, salga tudo, apareceu o barulho grita, apareceu o hipopatão grita, apareceu o tubarão grita, o CHD grita Agora o Fábio Arruda, o que que não pode fazer nunca, de jeito nenhum? Que cheiro de bosque Por que? Por que que minha mãe suxa? Sussa Foi no bar beber comigo Eu não sei por que Porque ela foi beber com a salsa Gente, coloca a vinheta e depois eu se volto com o outro entrevistado Que que é isso? Maravilha E pra terminar o programa de uma forma diferente, a gente encerra com ela Esta grande cantora, Vá Musa Vamos lá O virando e pirangas majestóis Cidade gigante pela própria natureza Límpido Sim, teu formoso A imagem do cruzeiro A imagem do cruzeiro E abaway no amor A média do cruzeiro A imagem do cruzeiro Pra durant a��atão Obrigado.